Paraná, meu lécio, quem dá de sono? Paraná, 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 paraná Segredos de São Paulo, Paraná Com quem está derrubando, Paraná Paraná, paraná, paraná O sangue já está bonito, Paraná Com quem está derrubando, Paraná Paraná, paraná, paraná A bola regional, Paraná Com quem está derrubando, Paraná Paraná, paraná, paraná Paraná, paraná Paraná, paraná Quem é todo o nosso irmão, Paraná Paraná, paraná Paraná, paraná Paraná, paraná É verdade, meu colega Paraná E eu vou lhe contar, Paraná Paraná, paraná Paraná, paraná Paraná Quem está mandando a poder, Paraná Aqui em qualquer lugar, Paraná Paraná, paraná Paraná, paraná Paraná, paraná 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 Agradeço ao mestre Boa Paraná, paraná 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 A primeira de agora, Paraná Paraná não tem seu namorado Paraná 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 É de manhã e dá-lhe nada a me chamar É de manhã e dá-lhe nada a me chamar É de manhã e dá-lhe nada a me chamar É de manhã e dá-lhe nada a me chamar É de manhã e dá-lhe nada a me chamar É de manhã e dá-lhe nada a me chamar É de manhã e dá-lhe nada a me chamar É de manhã e dá-lhe nada a me chamar É de manhã e dá-lhe nada a me chamar Maranhá, Maranhá, tô de saudade do meu Maranhá Quando é de sorrio, tem um peixe dourado, menina bonita, com a coragem Quando é de sorrio, tem um peixe dourado, menina bonita, com a coragem Maranhá, Maranhá, ô de saudade do meu Maranhá Maranhá, Maranhá, ô de saudade do meu Maranhá Maranhá, 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 Maranhá